Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tranquilinho, tranquilão, tranquilão, tranquilinho? Muito bem, vamos lá então para a nossa unidade 5, a gente vai começar a nossa unidade 5, você viu que até agora mudamos o cenário, agora temos um monte de mini lex por aí, não é mesmo? Porque eu estou sentindo falta do frio, então nada melhor do que eu falar assim, pelo amor de Deus, volta calor, porque eu quero usar esses lex, né? Muito bem, então como é que a gente vai fazer hoje? Então hoje é a nossa unidade 5, então a gente vai começar a unidade e a gente vai começar falando sobre essa página aqui, certo? Então essa página aqui, o que eles estão fazendo aqui nessa página? Está todo mundo fazendo o que? Isso mesmo, está cada um com uma bola diferente, fazendo um esporte diferente, né? Então eu quero que vocês falem comigo, falem lá, esporte, isso mesmo, Esporte, esporte então é esporte, né? Deixa eu fazer o seguinte então, hoje eu vou contar para vocês a história de hoje, certo? E apresentar a música no final então, para vocês entenderem como é que ela vai funcionar, beleza? Muito bem, então olha lá, então a primeira parte da nossa historinha, Durante a aula de educação física, então, a Teacher Bear, certo? Ela pergunta para os seus alunos quais são os seus esportes favoritos E qual que é o esporte favorito de vocês? É sóccer? É futebol? Ou será que é vôleibol? Será que é basquete? Eu confesso que assim, o esporte favorito meu é natação, swimming Eu adoro natação, mas eu ainda vou fazer, certo? E o de vocês, qual que é? Muito bem, então olha lá, a primeira parte da nossa história, a gente vai ver então o Tommy Rabbit, né? O primeiro aluno que então, que a Teacher Bear, ela pergunta qual que é o esporte favorito, é o Tommy Rabbit Ele diz que o esporte favorito dele é basketball, é basquete, né? No basquete a gente usa uma bola bem laranja, igual essa daqui, que a gente precisa fazer a cesta, né? Por que será que ele gosta de basquete? Sabe por quê? Porque como ele é um coelho, ele gosta de pular Então, ele gosta de fazer a bola pular também Bounce the ball, ele gosta de fazer a bola pular bastante Legal, né? Muito bem, então fale lá comigo Todo mundo junto Bounce the ball Bounce the ball Certo? Que é? Que cara bola, né? Fazer a bola pular Muito bem, depois a gente, a Teacher Bear perguntou pro Mario Monkey, né? E ela falou assim Mario Monkey, qual que é o seu esporte favorito? Qual que é o seu esporte favorito? E ele fala que o esporte favorito dele é vôleibol Que é então vôlei, né? No vôlei, a gente passa a bola, a bola pro outro lado da rede Igual que ele tá fazendo aqui, ó Por que será que ele gosta de vôleibol? Sabe por quê? Porque ele gosta de jump Ele gosta muito de pular Então, por isso que ele gosta de vôleibol Legal, né? E você sabe jump bem altão? Bem assim Nossa, um jump bem alto Eu não sei pular muito alto, não Confesso Vamos lá pro próximo? Ó, o próximo, então Ela perguntou pro Jack Tiger O Jack Tiger Qual que é o esporte favorito dele, será? Será que é esse? Sabe como é que a gente fala futebol em inglês? A gente fala assim, ó Soccer Fala comigo, soccer Muito bem Ele adora soccer E no soccer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chutar a bola pro gol, né? Muito bem E chutar a bola significa kick the ball Kick the ball Engraçadinho de falar, né? Kick the ball Bacana Quantos aqui gostam de fazer Gostam de jogar futebol? Gostam de jogar soccer? Hum Eu não sou muito bom de jogar futebol, não Minhas pernas são meio torcas Eu fico meio esquisito assim Mas vocês são bons? Muito bem No próximo, então Olha aqui É a Azul Zebra, né? A Tietchan Bear pergunta, então, qual é o esporte favorito dela E ela fala que é bowling Bowling é bo Boliche Certo? E o que a gente tem que fazer no boliche? A gente tem que pegar essa bola bem pesada Certo? E a gente tem que jogar ela pra derrubar aqueles pinos lá no fundo Né? Quanto mais pino a gente consegue acertar Maior é a pontuação Legal, né? Vocês já foram jogar boliche uma vez? Esse roll the ball Esse Fazer a bola rolar Eu já fui e eu gosto bastante Eu gosto de jogar com um monte de amigos É legal, né? Muito bem No próximo A gente tem, então, ó Essa personagem aqui, ó Essa daqui é a Gemma Turtle Certo? E a Gemma Turtle Ela O esporte favorito dela É tênis Certo? E olha que engraçado No tênis é bem parecido com o Com o vôleibol A gente tem que jogar a bola pro outro lado A ball pro outro lado, né? Só que a gente usa uma raquete pra fazer isso Né? E Eles, então, tem que fazer Hit the ball Eles tem que acertar a bola, né? Muito bem Isso aí Vocês gostam de tênis? Eu acho bem divertido É muito rápido, assim Nossa, se você Perde a bola Você tá ferrado Mas é muito legal E o último Olha lá, ó É a Ella Elephant Certo? A Ella Elephant Ela gosta de golf O esporte favorito dela é golf Né? E olha o que a gente tem que fazer Então A gente tem que fazer igual No tênis A gente tem que hit the ball A gente tem que acertar a bolinha E essa bolinha aqui Ó, pequenininha Que tá nesse conezinho aqui Ela tem que ir lá no buraquinho Certo? Então Você tem que acertar esse buraquinho Com o mínimo de tacadas possível Você tem que acertar a bola O mínimo possível Pra acertar na bolinha Quanto menor O taco encosta na bola Maior a sua pontuação Louco, né? Bem divertido Às vezes o buraco tá bem longe Assim E você tem que acertar De qualquer maneira Legal, né? Muito bem Então Como a gente falou Essa daqui Então Essa é a moral da história Nessa história Então A gente aprendeu Que praticar esportes Faz bem pro corpo E pra mente Por isso Play esportes Jogue esportes Pratique esportes Então Mesmo em casa Tentem praticar alguma coisa Fazer um alongamento Que as professoras fazem Ou se não é um alongamento Sei lá Fazer uma brincadeira Que você possa correr Se você não pode correr Que você faça Algum exercício Que dê pra fazer em casa mesmo No Youtube Tá cheio de vídeo Assim Que dá pra você fazer em casa Legal, né? Muito bem Essa é a nossa história Então Amanhã Eu vou apresentar Então pra vocês A musiquinha Certo? Eu vou deixar o mistério no ar Eu ia apresentar hoje Mas eu vou deixar Esse mistério no ar Vou deixar essa música Pra amanhã E vocês já vão aprender Então Como é que funciona A A coreografia dela Beleza? Tranquilo? Então A partir de amanhã A gente já começa a fazer Essa primeira parte aqui Do Tommy Rabbit Beleza? Muito bem Gente, então é isso Essa foi a nossa aula de hoje Certo? Espero que vocês tenham gostado Na próxima aula Então vai ser muito divertido também Tchau 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 I'm so proud, I'm so proud Yes, I am, yes, I am Who's surprised, who's surprised I am, I am I'm so surprised, I'm so surprised Yes, I am, yes, I am Who is shy, who's shy I am, I am I'm so shy, I'm so shy Yes, I am, yes, I am Who's sleepy, who's sleepy I am, I am I'm so sleepy, I'm so sleepy Yes, I am, yes, I am